Oi gente, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai falar da estrutura do projeto que a gente vai criar numa perspectiva mais de cima, numa perspectiva de estratégia do que é que a gente vai criar para quando a gente tiver criando a gente saber exatamente onde a gente quer chegar. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações dos vídeos. Também é muito importante você acompanhar o que a gente vem com os vídeos que eu lancei sobre o BDD para que você possa entender qual o objetivo como um todo, porque não é só a automação como um todo, como um objetivo, tem toda uma questão de negócio que a gente quer mapear e você fazer só a automação você vai perder toda a nuância, toda a finesse do co-objetivo do QCAMBA. Então é importante que você entenda tudo isso para que quando a gente estiver implementando, não seja na sua cabeça somente código e implementação, existe toda uma teoria e um contexto por detrás do que a gente está fazendo e ter esse entendimento do que você vai testar, como você vai testar, como você vai criar seus cenários é muito importante para que essa sua empreitada usando BDD tenha um sucesso. Então vamos começar? Então a gente vai falar do projeto do QCAMBA agora, minha visão mais de estrutura, de arquitetura, então eu tenho um projeto eu vou ter feature nesse projeto, coloquei em inglês porque os arquivos são arquivos .feature, não é arquivo .funcionalidade, é .feature eu vou ter dentro de cada arquivo, eu vou ter diversos cenários, vários cenários cada cenário vão ter vários passos, então quando eu faço algo é um passo e eu recebo tal resultado é outro passo, dado que eu tenho algo é outro passo, então eu vou ter vários passos aqui e isso está mapeando um negócio, a solução de negócio que está resolvendo um problema de vida real, um problema das pessoas. E agora os meus passos vão ser mapeados em step definitions e isso eu coloquei em inglês porque o nome dos arquivos vão ser arquivo, o nome dele, o que é que ele representa, e step definition no final, como sufixo. Então cada passo no cenário vai mapear um step definition. Eu vou ter um código de suporte onde vai ter minha implementação, meu page object ou minha abstração do API, enfim. Eu vou ter minha biblioteca biblioteca de automação, que no nosso caso a gente vai usar o Rest Assure, mas aqui você teria a biblioteca para se conectar com o banco, você teria o Selene Web Drive, enfim. E aqui é já mapeando o meu sistema, certo? E aqui é a nossa tecnologia, aqui a gente está mapeando o negócio e aqui a gente já está usando a tecnologia para fazer a nossa automação, certo? Agora, a perspectiva do projeto, como é que isso vai ser aqui? Eu falei de uma perspectiva bem abstrata, bem genérica e acadêmica, mas como é que seria aqui no projeto mesmo, né? Então eu vou ter os arquivos resources, que é onde eu vou ter minhas propriedades e arquivos do Java. Dentro aqui eu vou ter arquivos features, eu estou chamando de feature porque eu preciso que a extensão dele seja .feature. Então eu vou ter animal feature, pedidos feature, usuário feature. Então no meu animal, todos os cenários relacionados a fazer um pedido de animal, desculpa, cadastrar um animal, pesquisar um animal, deletar um animal, pedido, tudo relacionado a pedido, usuário, tudo relacionado a criar um usuário, editar um usuário, deletar um usuário. Eu vou ter meu pacote Java, eu botei, eu não botei em ordem alfabética porque eu queria que, como o resources é um pedaço menor, eu queria que ele ficasse um pedaço menor em cima e o maior embaixo, no projeto mesmo vai estar ao contrário. E aqui no meu arquivo Java, eu tenho meus steps, né? Eu coloquei em inglês porque é o padrão da nomenclatura e cada um desses features vai ser mapeado a um step definition. Então eu tenho animal step definition, pedido step definition, usuário step definition. Em Ruby, isso aqui seria steps, usuário steps, pedido steps. E config, eu tenho uma configuração aqui do meu QCAMB para o meu projeto como um todo. Então eu vou ter meus hooks, eu vou ter meus befores, meus afters e coisas que eu posso, coisas específicas para cenários específicos eu posso colocar aqui nessa minha configuração e a gente vai ver isso mais para frente. E aqui poderia ser qualquer nomenclatura, não precisa ser config, pode ser setup, config, o que você quiser. Eu comentei que cada feature, ela vai ser mapeada, cada step, né? Quando eu faço algo vai ser mapeado a um método e a forma que esse mapeamento, esse link do animal com animal step definition é através de expressão regular. Então através da expressão regular ele vai conseguir dizer que a frase quando eu tenho algo vai ser mapeada a um método e é usando expressão regular. Eu vou ter um pacote de suporte que vai ter um domínio. Eu vou ter um domínio para cada um dos diferentes pedidos. Isso aqui é o específico de Java, se você estivesse usando Ruby em Python, ele lida de uma forma mais transparente com JSON e Java também daria, mas fica mais limpo assim. Onde, como eu vou estar lidando com JSON para mandar e para receber, eu mapeio o contrato do JSON, o que é que está naquele JSON a uma classe no Java. Então quando eu ler aquilo, ou quando eu mandar aquilo, eu crio uma classe, ou eu crio uma classe e mando aquela classe e eu posso receber aquele conteúdo do JSON e transformar em uma classe, o que é serialização e des-serialização. Eu vou ter um pacote de API, que é onde eu vou mapear minha API. Então aqui seria semelhante ao PageObject, onde eu tenho um local onde eu mapeio como eu vou interagir com minha página. Aqui eu vou mapear como eu vou interagir com minha API. Isso vai fazer com que meu código seja limpo. Eu não vou socar um monte de coisa dentro do Step Definition. Da mesma coisa que você está pensando num cenário que só tem JUnit, você não quer jogar tudo só no JUnit. Você vai terminar tendo que ter muita duplicação daquilo. Então por isso que existe o padrão PageObject e outros padrões, que é justamente para que você tenha um melhor design e você tenha uma reutilização de código melhor. Então a gente vai estar criando isso aqui. Então tudo relacionado a pedido vai estar aqui nessa classe, tudo relacionado a animal vai estar na classe de animal e tudo relacionado a API do usuário vai estar. Então quando eu for fazer meu cenário, fazer meu teste em si, eu não tenho que dizer como é que eu vou me conectar naquela API. Eu simplesmente chamo o que está aqui e aí esse pedido API é quem sabe o que tem que fazer para criar um pedido, para buscar de um pedido. Então fica muito mais fácil de ler. Pode dar um trabalho de organização melhor, maior no início, mas em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, em poucos testes, em poucos cenários, você já vê o benefício disso. A gente vai falar tudo sobre isso também. Mostrar na verdade. E aqui a gente tem o executável do QCambra, que também pode ser qualquer nome. E esse aqui é o executável do QCambra, usando o JUnit, em que ele vai mapear os arquivos de feature com os arquivos de steps. Ele vai criar o relatório, que tipo de relatório é, qual a visualização do relatório, que tipo de cenários vão ser executados, quais vão ser ignorados. Então essa configuração fica aqui nesse executável do QCambra. Tá bom? Então era basicamente isso que eu queria mostrar. Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas aqui a gente está tirando uma foto do que a gente vai construir no final de tudo. A gente vai ter essa estrutura aqui, populada, criada, rodando, para que a gente possa visualizar e ver o que a gente criou, o que a gente pensou no início, é exatamente o que a gente construiu no final. Isso vai me dar uma estratégia de arquitetura para que eu não crie as coisas ad hoc, à medida que elas venham. Eu tenho realmente um objetivo no final do turno. Então era isso que eu queria mostrar. Obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para você receber as notificações. Assista os últimos vídeos que eu fiz sobre BDD, que é muito importante que você entenda. Eu não quero que você simplesmente chegue na automação e sem entender todo esse processo que a gente passou de entendimento do que a gente está criando. Porque a automação por si só valida só uma visão, mas você tem que conseguir criar um cenário que ele seja melhor utilizado pelo negócio. Você tem que conseguir que um cenário seja legível. Você tem que entender como usar o QCAMBER, como criar as coisas no QCAMBER para que você possa tirar o maior proveito desse projeto, dessa empreitada de usar o BDD. E não simplesmente focar na automação. É importante que você tenha um entendimento como um todo. Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.